Fala, Hackintoshers, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Bom, hoje não é a primeira segunda-feira do mês, na verdade é segunda segunda-feira do mês, né? E hoje a gente teve aí a atualização do Open Core, né? Saiu a versão 0.9.3. Bom, vocês conseguem ver aqui que está tudo atualizado na minha máquina, estou usando o Ventura 13.4, estou usando aqui meu Lenovo S145, o i7 de décima geração, né? E já fiz os ajustes aqui, coloquei, está tudo funcionando perfeitamente aqui no meu Lenovo 145. Vocês conseguem ver aqui, ó, a versão corrente do Open Core é a 0.9.3. Bom, pessoal, fiz aqui as alterações, está certinho. Eu não sei, eu não cheguei a ver, entrar no detalhe, porque não teve a alteração na segunda-feira passada. Eu acredito muito que foi relacionado porque iria sair o Mac OS 14, né? O Sonoma saiu na primeira segunda-feira do mês, né? E acredito que por isso eles postergaram, né? Porque muitas casts que tiveram alteração é relacionado ao Mac OS 14, acredito que foi por isso que foi, eles demoraram. Mas, bom, eu não cheguei a ver esse detalhe, mas eu acredito que foi por isso, né? Mas se alguém se souber porque eles acabaram demorando um pouquinho mais, né? Deixa aí nos comentários, né? Teve algo bem interessante nessa alteração aqui da versão 0.9.3 relacionado ao mapeamento de portas USBs, corrigiram, fizeram aquela correção daquele probleminha que foi gerado a partir do Big Sur 11.3, né? Que a gente não conseguia mais fazer o mapeamento daquela forma fácil, né? Injetar todas as portas a partir do Big Sur 11.3 e teve um desenvolvedor que foi lá e corrigiu, já foi testado. Essa foi uma dica do do Lucas, que ele falou pra gente, falou mais cedo pra mim, né? O Lucas tá lá no nosso grupo sempre ajudando todo mundo. Valeu, Lucas, aí pela dica, né? Bom, eu já falei bastante aí pra vocês, né? Da minha máquina, aqui, né? O Lenovo 145 aqui, ó. Vou mostrar pra vocês que é ele mesmo, ó. O CPU é o 1065G7, né? Tá rodando aí perfeitamente, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na... o que tem de novo. Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui o que foi alterado nessa versão. Bom, faz 10 horas aí que saiu o OpenCore 0.9.3, né? Tem diversos ajustes aqui e o 1 que eu bem aqui destaco pra vocês é que conseguiram alterar o XHCI port limit, né? A Kirk, né? Do macOS 11 ao 14. Então, assim, foi aquilo que eu falei pra vocês. Aquelas pessoas que não gostavam de fazer o mapeamento de USB antes, né? Vai poder voltar a usar sem mapeamento de USB, né? Ou até facilitar pra gente fazer o mapeamento, né? Agora, automaticamente, que a gente marca essa Kirk e coloca a Cast USB Inject All, ele vai listar todas as portas USBs e o macOS vai voltar da boot, né? Como era antes, que a gente fazia no Catalina e nas versões anteriores. né? Beleza? Isso voltou a funcionar. Vamos dar uma olhada nas Casts que foram alteradas, né? A gente tem a Cryptech Fix Ups, ó. Ajuste pro macOS 14. O que mais que a gente tem? Apple LC. Adicionou suporte ao macOS 14. Adicionaram um layout novo aqui. O que mais que a gente tem aqui? É... A Virtua SMC teve alguns ajustes, suporte ao macOS 14, né? Então, beleza. Fizeram um ajuste aí na Virtua SMC. O que mais que a gente teve aqui? Whatever Screens, teve ajuste macOS 14, um boot args novo, né? E fizeram alguns ajustes aqui, referente a Mobile, Coffee Lake, né? Então, o pessoal tá fazendo alguns ajustes, né? O que mais que teve aqui? É... CPU Friend, suporte ao macOS 14. O que mais que a gente tem? Feature Lock, suporte ao macOS 14. O que mais que a gente teve aqui? É... CPU TSC Sync, suporte ao macOS 14. Restrict Event, suporte ao macOS 14. O que mais aqui? Hibernate Fix Up, suporte ao macOS 14. É... BCM Pet Run, suporte ao macOS 14. O que mais aqui? A Lilo, né? Suporte ao macOS 14. Agora a gente não precisa colocar o atributo Lilo Beta All. Beleza? Lá no boot args. Essa MAC Hyper-V suporte aqui também, suporte ao macOS 14, né? E como eu sempre falo pra vocês, pra fazer uma migração super tranquila, super fácil, igual eu fiz aqui, né? A gente vai usar o OC Auxiliar Tools, né? Que tá nesse link aqui pra vocês fazerem o download. Tem o link dele na descrição, caso você nunca tenha usado. A gente vai baixar aqui o OCAT Mac, beleza, pessoal? Eu vim aqui, baixar o OCAT Mac. Ele vai fazer o download aí rapidinho, né? Opa, deu um erro aqui na minha internet onde eu tô, né? Mas ele vai baixar aí um DNG aqui pra gente, e a gente é só extrair e colocar numa pastinha aí pra gente fazer a migração do Open Core. E agora eu vou mostrar pra vocês como eu faço essa migração, beleza? É isso aí, continue com o vídeo. Bom pessoal, vamos aqui começar o processo de migração, eu sempre recomendo pra vocês criar uma pasta no desktop de vocês, ou lugar que seja, né? Eu crio sempre no meu desktop, eu coloquei update, Open Core, pode se atualizar, Open Core, uma pasta aí, e vocês vão jogar nela alguns programinhas, né? O SP Multi Pro, tem um link pra fazer download nele na descrição, o Hacking Tool e o OC Auxiliar Tools, aquela ferramentinha que eu falei pra vocês, né? Que é só fazer o download, pega e joga ele aqui, né? Bom, estou com as ferramentas aqui, né? Vou pegar a EFI, né? Bom, eu sempre recomendo a gente abrir o SP Mount Pro, né? Esse aqui só tem um disco, a EFI fica nesse disco, dá um Mount nele, dá um Open, ele abriu aqui, eu pego, arrasto a EFI aqui pra nossa pastinha. Bom, pessoal, como eu já deixei aqui a versão antiga, que tá no meu computador, é a versão nova, não vou copiar, beleza? Então assim, a gente faz esse passo. Depois é super importante que vocês venham aqui e dá a fazer um Mount nesse disco aqui, né? Por que? Muita gente vem, acha que tá alterando aqui, a que copiou para o desktop, mas altera a versão quente, né? Então, e é importante sempre ter um disco de boot, algum disco secundário aqui, eu tô usando esse disco aqui do MacOS 14 Beta, que depois eu vou dar boot por esse disco secundário aqui, e só vou atualizar a minha EFI, né? Para a EFI quente, né? Depois que eu tiver testado a nova EFI, né? Bom, o que a gente vai fazer aqui? Vai abrir o seu auxiliar tools, né? Aqui, vamos abrir, vou pegar a EFI aqui, a gente separou, vou pegar o config e arrastar aqui pra dentro, beleza? Eu tô no OpenCore 092 aqui, então a gente vai clicar nesse ícone aqui, vou vir aqui, ó, Get Lasted Verso Off OpenCore, ele vai baixar a versão 093, então logo vai ver aqui, ó, que ele vai mudar. Bom, já baixou a versão 093, depois eu venho aqui desse lado, dou um Select All e dou um Check Casts para o Salesforce Updates, ele vai pegar aí todas as Casts, né? E ele tá pegando todas as novas versões das Casts, beleza? Então, tá pegando aqui. Pronto, ele já pegou todas as novas versões de Casts. O que eu recomendo para vocês, vem aqui e dá um Clear, né? E todas as que são vermelhos estão divergentes, né? O Lilo a gente viu que alterou, o Virtual SMC a gente viu que alterou, essa aqui, a AirPort, a gente não viu nenhuma alteração, a Apple LC a gente viu que alterou, o CPU, o TSC 5 a gente viu que alterou, EC Enable a gente viu que alterou, Feature Unlock a gente viu que alterou, EC Enable não teve alteração, mas a minha versão aqui devia estar divergente, né? Esse NULL aqui não precisa, NVMeFix, a minha versão tá divergente, mas eu vou atualizar ela, USB Ports não tem que fazer ajuste nela, né? Essas Voodoo IC aqui, que são as Casts de Trackpad, eu nunca recomendo alterar, aí, ó, o WhateverSquint teve alteração, e as SubCasts aqui do Virtual SMC a gente altera também, né? E agora eu dou um Start Sync, ele vai migrar tudo, ó, já fez aqui a migração, agora a gente tá vendo que tem uns itens divergentes aqui, falta adicionar dois Missing Keys, que foram itens novos que eles adicionaram, né? Basicamente a gente clica aqui em Save, ele já ajusta pra gente, nesse ponto aqui, a E-Fi já está migrada, né? Posso já fechar o C Auxiliar Tools, né? Basicamente, agora o que a gente faz? Abre o SP Mount Pro, pega o nosso disco de boot aí, que a gente vai usar pra testar, o pendrive de boot, né? Dou um Open nele, eu já tinha jogado aqui uma E-Fi antes pra fazer o teste, a gente vem aqui e dá Excluir, deixa eu achar aqui onde apaga, vou mudar pra ir em português aqui, eu já não acho nada, remover pro lixo, bom, apaguei aqui, e agora pego a nova E-Fi, joga aqui dentro, já copiou, vem aqui, dou um Amount, pessoal, agora é só fazer o teste, ver se a nova E-Fi, né, que tá usando aí com pendrive de boot, ou um HD de boot extra aí, se tudo funcionou corretamente, beleza, pessoal? Esse aí foi o vídeo, mostrando aí pra vocês a migração do Open Core pra versão 0.9.3, e o legal, sim, que eu achei dessa versão, foi que eles corrigiram o XHCI Port Limit, e é isso aí, logo logo a gente vê mais detalhes sobre isso, beleza, pessoal? Valeu, e até o próximo vídeo.